Um dia, depois de muito tempo que passou na frente de fazer a pizza, o dono resolveu fechar a pizzaria, depois de uma morte de uma criança, que até hoje não foi resolvido o mistério. Não! Meu Deus, era o único lugar que eu gostava de trabalhar e fechou, mano! Foi embora! Mas o dono, ele mudou de ideia. Ele resolveu abrir mais uma vez a pizzaria. Não tinha mais ninguém para trabalhar na pizzaria, mas tem uma segurança que ele quer trabalhar em algum lugar decente para ganhar muito dinheiro. Ele se chama Mike. Nossa, quer trabalhar em um lugar decente. Eu não tenho dinheiro. Hum, vamos ver na TV. O que que temos? Venha para a frente fazer a pizza. Aqui temos animatronics tipo a Foxy e a Raposa. Temos fliperamas para as crianças. E muitas pizzas fresquinhas para as crianças. Aqui temos animatronics que cantam e se movem sozinhos. Oi, menininho. O que você está achando da pizzaria? Ah, eu estou achando muito legal. Por que você está achando legal? É porque os animatronics cantam. Eles... E aqui tem pizza de queijo. Muito gostoso. Ah, tá. Então, valeu. Tá, menininho? Por ter... É... Por essa entrevista aqui agora. Então, galera. É isso, né, gente? Venha para a pizza. Fred faz ver a pizza. Aqui na pizzaria é uma paz, gente. Venham com as suas crianças. Ou com seus amiguinhos. É minha pizza! Não, é minha! É minha pizza! É minha! É minha! Para de brigar! Se você quer trabalhar aqui, então ligue para esse número. 0027. Aproveite agora, pois não tem ninguém que está trabalhando como segurança. Se você for um segurança que está procurando o emprego ideal, procure agora já. E venha nessa pizzaria aqui. 0027. Repito, 0027. Se você só quer vir para comer pizza, coma por vintão cada pizza. Opa! Achei um emprego, hein? Tomara que se serva. Daí o Mike foi lá ver o serviço na pizzaria. Quem é? Sou eu! Segurança! É da pizzaria? Sim, pode entrar. Obrigado. O que eu posso ajudá-lo, senhor? Ah, eu quero arrumar um emprego aqui. Como é que é o serviço? Bem, o serviço... Não, mas que tipo de serviço você quer ser? Eu quero ser um segurança daqui. Deixa eu ver se tem aqui espaço para você trabalhar. É, porque eu estou falando isso, né? Sendo que aqui não tem ninguém. E sabe, eu estou sendo caixa, mas sabia que eu sou o dono, né? Sim, eu vi. Então, né? Então, você pode ser segurança, sim. Mas você vai ter que ficar olhando as câmeras, tá bom? Tá bom, então. Vou dar um negócio aqui para você assinar, ok? Ok, cara. Aí está, senhor. Ué, mas para que eu vou pegar esse papel? Para limpar a bunda? Claro que não, eu sou idiota. É para você assinar aí o seu nomezinho. Então, eu posso pegar ele? Pode, velho. É claro. Ah, obrigado, senhor. Então, pode assinar e dar para mim o papel. Tá. Cadê a minha caneta? Ah, só um minuto, senhor. Não viu o motivo da graça, senhor. Já está certo, já. Para de risco, retardado. Não, eu estou rindo da piada, lá de limpar a bunda. Tá, beleza. Você já pode entrar aí para o serviço. Eu vou ter que ficar mostrando as coisas para você, ok? Ok. Então, Mike, me siga. Hum. Eu vou te mostrar algumas coisas aqui da pizzaria, ó. Ó, ali estão os animatronics, estão vendo? Animatronics? Uau, nunca vi esses animatronics. Só vi o Chuck E.G.s lá. Ah, o Chuck E.G.s é famoso, só que a gente supera. Então, eu sou o gerente, né? O tipo... Ah, esqueci o nome daquele cara, mas ele é o dono da pizzaria, né? Ah, sei, né? E o meu nome é Pedro. Tá, você pode chamar de Pedro. John, give me, please. Não, aqui é o Pedro. Pode me chamar de Pedrinho, se quiser. É, eu estava pensando em te chamar de Gabriel. Não, aqui é Pedro mesmo. Então, lá. Ela aqui... Aqui são os pirâmides, aí se quiser jogar. Uau, jogo de luta. Vou jogar aqui agora. Ah, eu perdi. Sempre perde, isso é ruim. Então, vamos cá. O que é aqui? Tão escuro? É, aqui é um lugar secreto que a gente fez. Para os ladrões não virem. Tipo, você... Só vai ficar, tipo assim, aqui, né? Se alguma coisa estiver em perigo, tipo... É, se algum ladrão aqui entrar e querer matar as crianças, você fecha as portas, aí você liga para mim ou liga para a polícia, faz alguma coisa... Ah, mas senhor, só te falar o seguinte. Se a criança quiser entrar aqui, como é que eu faço? Não, não, não. É para você expulsar elas ou... Sei lá, você tem que se virar, né? Não, mas como é que... Você não está demitido. Não, nem te peço. Estão precisando de ajuda. Algo quer matar elas. É, como é que eu faço? Ah, é, faz elas entrarem aqui. Você fecha a porta. Daí. Nossa, lugar tão escuro. Então, a gente fez isso, né? A gente gastou muito dinheiro. Eu te abo dono. Eu não sei o que aconteceu. Essa sala aqui. Ah, é de vassouras. Vassourinhos? É, se quiser varrer um dia. É, tem mais algumas salas secretas, como... Onde é que fica? Ah, tem, tem. Tem aqui. As salas das cabeças. Tem algo do gerador? Esse negócio? Tem aqui as salas das cabecinhas, né? Dos animatronics. Tipo, se a gente for consertar os animatronics, né? Ah, e aqui dentro... Não pode entrar, porque é o gerador da pizzaria. Não podemos entrar ali. Mas o que esse gerador faz? Eu tenho que ligar para o dono, tá? Se eu quiser. Sei. Ah, lembrei o nome do chefe. Era José. Ele não tá mais hoje aqui. Mas porque eu sou o gerente daqui. Mas por que ele não tá mais aqui? Teve alguma briga? Não, ele tá muito ocupado, velho. Tipo, ele tinha um segurança que trabalhava aqui. Nossa, ele... Tipo assim... Meu Deus, ele ficou muito triste. Por quê? Ah, porque a pizzaria tinha que fechar. Ele reabriu. Porque, tipo, aconteceu uma morte. Uma criança aqui. Tinha? Então, essa pizzaria aqui... Eu não posso trabalhar? Deve ter fantasma. Você vai trabalhar aqui, sim. Quem mandou você entrar? Ah, brincadeirinha. Não, mas isso aqui... O que eu... Eu tenho que ficar olhando os guardas? Não, quer dizer... Nossa, câmera de segurança. Ah, você precisa de segurança de tudo aqui. Eu sou de tudo, então? É, mas tipo... É, mano... Tinha que ter mais um segurança, né? Tinha um segurança que era muito bom, né? Ele se chamava Purple Guy. Então, você não conhece, né? O Purple Guy, né? Ou conhece? Ah, eu conheço ele. Ele é meu amigo, né? Sério? Sim, ele tá na praia agora. Nossa, e é longe daqui, né? Ou não? É, muito longe. Não, não acredito. A gente já tem que ir lá, velho. Tentar pegar ele. Porque, mano... Ele é muito bom, tipo... Como segurança. Ele ia trabalhar no telefone. E já que ele entrou aqui... A gente não pode, tipo... É, deixar alguém sair dessa empresa tão fácil. Ah, mas... Porque ele tá completamente sem ninguém aqui no serviço. A gente vai ter que ir lá raptar ele, beleza? Beleza, beleza. Beleza, então. Mas, senhor... Eu quero só falar uma coisa. É... Sabia... Sabe aquelas portas lá que tem? Sei. Aquelas portas... Elas são eletrônicas? Como? Elas tem energias? Todo negócio? É, mas a energia não é infinita. Já tem que economizar mais. Mas o que acontece? Vai acabar a energia? É, vai acabar toda a energia dessa porta. Você já tem que ir lá no gerador onde eu falei e pegar a chave que tá em algum lugar aqui que eu não vou falar. E... Então, assim, deu beleza. É... Então, né, cara? Amanhã você topa ir lá na praia onde eu propogar, tá? Sim, eu posso. Você vai ganhar um dinheiro extra. Vou te pagar... Deixa eu ver... Vai ser em dólar. Vou te pagar... Em dólar? Ah, eu topo, hein, cara. Eu não falei em cem dólar. Vou te pagar um dólar só pra você ir lá. Brincadeirinha. Eu acho que eu vou pagar pra você... É, uns cinquentão. Cinquentão? Ah, pode ser, então. De dólar. E dá uns cem reais aí no... É... Cem reais, né? Então, beleza. Vamos lá, então. É, eu vou dormir, né, já. Você vai pra casa, né? Sim, eu vou pra casa, né? Conseguir arrumar um emprego. Também mesmo. Eu também vou ir pra casa aqui. E amanhã você já vem aqui na pizzaria, hein? A gente vai entrar no carro e já vai lá pra praia, beleza? Mas que horas eu tenho que tá aqui? Hum, seis horas da manhã. Se não, você vai me mentir. Seis horas da manhã? É, você não tá demitido. Ah, ok. Mas e se acontecer algum caso, sabe? Não, não vai acontecer nada, não. Senão você vai estar despedido. Tá, ok, então. Eu não vou fazer nada errado. Então, fala aí, então. Falou, meu amigo. Vai lá. Eu sou seu dono. Não, meu amigo. Vai lá. É de quem é esse carro? Deve ser do dono, né? Que é o único carro. Ah, dono, é você, né, cara? Sim, agora entra logo nesse carro aí. Por que não é seu? É sim, é o meu carro. Vamos logo lá pegar o Purple Guy. Fecha a porta do carro aí. Adiga essa coisa aí logo. Ela sabe o que você tá demitido. Nossa, minha vida tá muito boa. Pera aí, gente. Já vou tirar a foto. Pera aí. Deixa a câmera focar. Pronto, diga um X. X. Oh, aquele ali é o Purple Guy? Eu sou amigo? Não sei. Vou ver com o binóculo. Vou ver. Purple Guy, você é muito gostoso. Sim, é o Purple Guy, senhor. Nossa, então, vamos lá raptar eles. Sabe como? Já tem que ir lá com alguma coisa, tipo uma faca. Mas a gente não vai matar ele, é só pra dar medo mesmo. Dá pra ele entrar no nosso carro. Tá bom. Como? Tá falando como é essa faca aqui, ó? Nossa, já tem uma faca e ela é azul. Sim, é de diamante. Você é rico, então, hein? É, sim. Eu era antigamente. Foi lá em digital. Ah, tá beleza. Então, vamos lá pegar. Tá, então. Vai, 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 vai. Vamos pegar esse propogar agora. Go, go, go. Espera por isso, tá? Caramba! Então, ele tá ali, hein? Então, vamos com calma, beleza? Beleza. Nossa, mano, que bom essa vida aqui na praia todo dia. Hahaha. Hahahaha. Purple Guy. Vai, o que que tá me chamando? Não. Não. Cadê minhas meninas? Ah, meu Deus, cadê? Ah, ah. Cala essa boca, propogar. Agora você vai trabalhar. Não, não. Não quero, não, mano. Aí, Mike? Quem que é você? Parece um Mike. Não, não quero trabalhar, velho. Ah, você vai sim agora. Não, não. Cês não, cês não vão me pegar. Ah, 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 ah. Então, você tá com aquele controle que eu te falei? Sim, por quê? Meu Deus, gente. O Vasco já desprestei deles. Olha só, deu um X. Deixa eu ver. E tem esse baú. Deixa eu ver o que que tem dentro aqui. Deixa eu ver. É, eu tô desconfionando de nada não, deixa eu ver 32, mano Que que é isso? Tô rico, não preciso muito de serviço Agora eu vou lá com as meninas da praia Eu tô olhando ele como binóculo especial aqui Ó, tem um bicho aqui na frente, sai da frente Tá atrapalhando, aí Isso aí, filho da... Ora, ele tá lá na armadilha, ele tá lá na armadilha Rápido, pega o controle Ele tá, ele tá, rápido Pega aí o botão rápido Agora aperta, rápido Tá, vou apertar Apertou? Apertei Peguei Aí sim, mano Nossa, essa roupa de macaco deu certo mesmo É, eu te contei que essa daqui tá muito fofa Nesses galhos ainda É óbvio, vamos levar ele pro carro e voltar para a pizzaria Mas como? O nosso carro está mais forte Ih, nosso carro é meu carro, seu fião Você vai trabalhar lá na pizzaria e vai comprar outro Ah, você já tem na viatura, então deixa Vamos lá logo Chega de enrolações e acabou Vamos lá Vamos lá, rápido Vai, vamos pegar ele Viu, eu disse pra você, propogai Não, não disse nada não Não, você vai agora com nós Ah, vamos lá Cai no buraco Vem, 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 vem Ah, vem, vem Vamos matar ele Não, como é que ele vai trabalhar? Pior né A gente não vai matar ele Eu sou burro demais A gente só vai pegar ele Vai, desce aqui, rápido Tá Como assim vocês vão me pegar? Cala sua boca Ah Meu Deus Pronto, agora, propogai, você vai ficar aqui Não, 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 por quê? Porque sim, agora tem um encontro Que trabalhar, mano, meu Deus É, você vai sim Tá, então o que eu tenho que fazer? Tem que assinar alguma coisa? Sim, você vai ter que assinar O Mike vai falar pra você, né, Mike? É É Então, beleza Eu tenho um encontro aqui com uma menina bem gostosinha Ué, e eu tava lá Com lá na pré com duas gostosas Você nunca pegou ninguém É, se cala essa boca, filhão Se você vai até ter castigo Quer dizer, despedido Nossa, falei, ó Ah, tá bom, então Ah, eu vou ter que trabalhar aqui Pelo menos eu pego um monte É, aqui tem um monte de mulher bonita Tá, beleza, então Ah, que chato Eu tenho que entrar nessa pizzaria Tá, beleza Tchau pra vocês dois Tá, tchau Tchau Eu já sei o Propogai Meu nome é... É, Propogai Mas não é meu nome verdadeiro, sabia? Eu tô escondendo meu nome Meu nome não é Propogai É, mas... Não, eu não vou falar Porque, mano Eu, tipo, eu já fui espião, fi Eu fico olhando as câmeras Já fiz isso Eu vou trabalhar, acho que no telefone Não sei Eu queria trabalhar nisso, né Já que fechou essa pizzaria Amigo Amigo Acorda Não fechou essa pizzaria Não, mas antigamente Era outra pizzaria aqui, ó Seu Bocó Agora abriu outra pizzaria Ah, eu sei Eu vi os novos animatronics É, tem novos animatronics? Sim, ó Quer ver? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, qual que é o nome deles? Ah, o nome deles é... Fred Poli Oh, que interessante, mano Tem mais algum animatronic, será? Não Ah, tem aqui dali Aqui dali? Aqui dali? Nossa, que grande É uma toca Ah, é a raposa? É Não me diga o que É só ele que tá separado Coitadinho deles Não, por quê? Porque ele tá meio estragado, né? É? É Não dá pra tocar Não, senão É como um coitado Oh Cuidado, não Não quero tocar Ah, ah Então, é isso que acontece Ah, tá beleza Beleza, então Nossa, a luz tá estragada também, né? Não sei por quê Tem que ir, ó Alguém tem que reformar esse negócio Né? Que posto Então, beleza, né? Nossa, velho Sempre me dá uma canjaneira Ai, vou cagar, beleza? Beleza Fá com muitos chocolates Você comeu quantos? Eu comeu quantos? Uns 10 Nossa Tchau, tchau 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 Deixa eu cagar aqui Ah Ei, sai daqui, ó Deixa eu cagar aqui em paz Então Tá noite, né? Vamos embora Nossa, já tá noite Nossa, é verdade Vamos então Embora Mas não tem que desligar as luzes Primeiro Você viu quando eu saí? Tem que desligar a luz, né? Ah, esqueci disso Porque eu tô muito cansado Tá, então vamos pra cá aqui Ah, pior Tem que ter chave, né? Sim Não, aqui, ó Chave está na sala de segurança Vamos lá na sala de segurança Vai, 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 vai Não, pera, pera Não, aqui, ó Desliga Deixa eu ver Aqui, ó Pior, né? Nossa, como que eu sou burro Aqui que desliga as luz Vai, é Ah Não, corre logo Ai, eu tenho medo de escuro, véi Olha, tá desligando tudo Ah Meu Deus, tá ficando muito escuro Vamos sair daqui rápido Ah, uma luz tá com defeito Deixa pra lá Ai Então, beleza Tchau, então, Mike Você vai pro outro lado Que eu vou descer Tá, tchau Falou Falou, aí Ah Uh Uh Nossa Nossa Nossa, que eu trabalho no lugar Desistir Mas tinha um segurança Que estava desempregado E ele queria trabalhar em algum lugar Só que ele não achava Olha só Como que ele era Nossa Nossa, que eu trabalho no lugar Desistir Eu não sei o que está acontecendo Ah Ah Por que você está aqui Vem cá Vem cá Não, eu não quero Não Não Que capítulo 3 Não Não Agora você vai pior Ou te matar Vem cá Não Não Cadê Ah 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 Cala a boca Cala a boca Você vai Cala a boca Você vai trabalhar Assim Por que você está rindo, Mike É Eu estou rindo da voz do Do roxo aqui Por que a voz mudou Minha voz sempre foi assim Minha voz 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 Minha voz